Hoje é sexta-feira Rei do Repertório Hoje é sexta-feira É dia de racha E você resenha Cerveja gelada Hoje é sexta-feira É dia de racha E você resenha Olha aqui Cerveja gelada Caixa de sombra mesa E o forró da prega Vem bebendo Vem bebendo Se acendou lá de casa E quando abri os olhos Já era o outro dia E quando olhei pro lado Da minha cama Tinha quatro raparinha Eu fui bater no racha E a cordeiro que é a maré Eu hoje quero apanho da mulher Eu fui bater no racha E a cordeiro que é a maré Eu hoje quero apanho Olha aqui Eu fui bater no racha E a cordeiro que é a maré Tinha É de Edito, Quixada, Pisada, Forrozeiro ao vivo Para o meu parceiro João Domingo, que foi um camarão Que é tio Zorista Prêmio fracações Prêmios CDs Sinceros CDs E até divulgações É de Edito, Quixada, Pisada, Forrozeiro ao vivo E pra quem me dá pra chorar por esse ar Não me diga por esse ar E que só quis me usar E deixe a dívida, eu não tô aqui Eu não vou nesse ser o ar Rei do repertório Como tudo falou Eu vou chorar, mas o meu coração chorou É que ela tem forma É ruim do amor Mas é boa E só que cê sempre se vê Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento Só que cê sempre se vê Se se apaixonar E se se apaixonar Se prepara pro sofrimento E só que cê sempre se vê Se se apaixonar Olha a pisada, Forrozeiro ao vivo Eita, Forrozeiro ao vivo Olha a pegada Olha a batida Vai Ao vivo do reação É de Edito, Quixada, Pisada, Forrozeiro ao vivo E pra quem me dá pra chorar por esse ar Não 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 me dá pra chorar por esse ar E se se apaixonar Se prepara pro sofrimento Olha a pisada, porrozeira Para o meu patrão, leço da pisada Vai, balei tudo os colchões Olha a pisada, porrozeira Olha o chul, ligou na batida Vai, vai, vai Para o meu patrão, zerinho Que amor Só vai bebendo Bora, meu Santos, meu moeta Isso é filho negão Puxa que chega, meu preferido Black Cidês Eu não queria saber de me apaixonar Se eu pudesse não iria te beijar, não Ai, que beijo bom Ai, que beijo bom A tua boca fez eu perder o sentido Perder o rumo e perder o meu juízo Me apaixonei Já me entreguei Diz, vai, vai Então faz assim, morena Me conta o teu segredo O nó que tu usou Pra prender esse vaqueiro Lá sou meu coração Já tô apaixonado Com teu jeito simples O calor do teu abraço Negado é linda Tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro Meu pedacinho do céu Meu pedacinho do céu Estefilo negão Intermax das costuras O Cody Silva Lec Cidês Black Cidês Eu não queria saber de me apaixonar Se eu soubesse não iria te beijar não Ai que beijo bom, ai que beijo bom A tua boca fez eu perder o sentido Perder o rumo e perder o meu juiz Me apaixonei, já me entreguei Então faz assim morena Tu me conta o teu segredo O nó que tu usou pra prender esse vaqueiro Laçou meu coração, já tô apaixonado Com teu jeito simples e o calor do teu abraço Negra, tu é linda, tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro, meu pedacinho do céu Laçou meu coração, já tô apaixonado Com teu jeito simples e o calor do teu abraço Negra, tu é linda, tua boca tem o mel Meu presente, meu tesouro, meu pedacinho do céu hmou, ó, 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 ó Arf Esportes Zé Filo Nega Black CDs Oh, ó, 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 ó Oh, ó, 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 ou Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném É de rendido, de xará, de zarafo, ronzeiro, alvo, chula Põe no repertório novo aí Olha Ricardo Saldanha Eu tentei te esquecer Rei do repertório E até te tentei longe Vai ser com qualquer perro Porque eu vejo no peixe No tempo que me deixa louco Olha rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Que vale teu sucesso E até te tentei longe Sabe por que é que tu me tem? Sabe por que é que tu me tem? E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném E é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Em nome de Samuel Menezes, seu Vardão Rocks e Garante O seu Vardãozinho para a Vanusa Você não me avisou O meu coração Que tava passando só de visitar E o lance ia ser passagem Que alguém na vez sairiam perfeitos Pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá treinando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar novejantes E o meu acabou Material de empresa Limpa sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá treinando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar novejantes E o meu acabou A pedra de áudio Limpa sujeira Não limpa amor A picha no forró A picha no forró Se é forró São que cigarro É só vivo no forró Se não me avisa Pro meu coração Que tava passando E do coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar novejantes E o meu acabou A pedra de áudio Material de empresa E passo de erro Comprar novejantes A picha no forró Caprichando no forró Caprichando no forró Forró de cigarro Já vivo no forró Oh, minha princesa Obrigado, minha filha Sempre a curtir dançar A picha no forró Olha como é que tá Vai, chora Vai Tô com o meu destino na praça Chamada 011 sem parar Comida se pensa em Serasa Na vida eu nunca faço Mas eu vou desanimar Chorar não vai adiantar E as contas vão se pagar E a solução não é DP Deixa a gente beber Se tudo a gente ver Eu tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a diota ligar Tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a diota Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa eu ligar É tanto como na mesa Que eu não vim dele me achar Deixa, deixa, deixa Deixa eu ligar É tanto como na mesa Que eu não vim dele me achar Deixa, deixa, deixa Deixa eu ligar É tanto como na mesa Que eu não vim dele me achar Lá de em, notícia Na pisada Por roseiro ao vivo Olha como é que tá Vai Tô com o nome sujo na praça Chamada 011 sem parar Comida SP sem serasa E a vida não é que eu faço Mas o meu desanima Chorar não vai adiantar Vai, vai As contas vão se pagar E a solução não é DP Deixa a gente beber Eu tô devendo e luchando Devendo e luchando Deixa o boleto chegar Deixa a diota Ligar Tô devendo e luchando Devendo e luchando Deixa o boleto chegar Deixa a diota Ligar Deixa, deixa, deixa Deixa eu ligar É tanto como na mesa Que eu não vim dele me achar Deixa, deixa, deixa Deixa eu ligar É tanto como na mesa Que eu não vim dele me achar Que eu não vim dele me achar É tanto o povo da mesa que eu vou viver em me achar Deixa, 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 deixa ligar É tanto o povo da mesa que eu vou viver em me achar Vai, vai, vai Vaqueiro Life tá comigo, achou Já viu divulgações Vamos, pessoal, divulgações Quando meu parceiro perde no paredão É tanto o povo da mesa que eu vou viver em me achar